Aí turma, boa tarde, olha lá, tem um caminhão da Daybreak lá atrás engatado, o motricidade tá dormindo Outro caminhão aqui, ó, o Porto abriu essa semana, meu caminhão botaram na rua Mas tá na frente do segurança aqui, ó, frente do segurança E ó aqui, ó, os cavalinhos, tudo botaram, ó os containers aqui, tudo nosso Porto abriu, você vê o pessoal aqui, madrugada de sexta, madrugada de sábado, quando cheguei duas da manhã Tava aberto aqui, né, tinha independente buscando carga Tem que tá aí, ó, segunda-feira levar tudo de volta, já o contêiner vazio Não cabe na garagem, a garagem tá lotada Largamos até carreta, ó, mas as carretas vazias Eu presenciei mesmo, cheguei sábado, duas horas da manhã, os caras estavam trabalhando ainda Com vontade, agora pegar minha chave, botaram meu caminhão aqui em frente do segurança E é isso daí, tem que voltar ao trabalho Que lá dentro tá lotado, ó Lotado, ó, os containers e tudo Vê se a semana regulariza aí Pega todos os containers Aí como eu falei, pô, sábado, duas e dez da manhã, a gente ainda tinha três caminhões de independente aqui dentro carregando Tava assim o negócio Acho que as pombinhas cagaram em cima do segurança A gente tá atacando, te jogando com uma pedrinha lá pras pombinhas, ó Foi abrir o portão pra mim Música Música